E a Polícia Civil da cidade de Santa Isabel do Ivaí desmantelou uma casa que era utilizada como ponto de venda e comercialização de tráfico de drogas. De acordo com informações da Polícia Civil, os policiais chegaram nessa residência e localizaram algumas pessoas na casa. E ao realizarem uma busca, eles encontraram 9 gramas de cocaína e mais de 1.200 reais em notas diversas, além de vários celulares de procedência também duvidosa. Comecei com um delegado da comarca que tem mais detalhes sobre essas operações. Vamos acompanhar. Foi efetuado o cumprimento do mandado de busca e apreensão de uma residência aqui mesmo em Santa Isabel do Ivaí, em que já haviam fundado as razões e suspeitas de que lá havia um intenso comércio de drogas. No dia do cumprimento, foram identificados três indivíduos no local, duas femininas e um masculino. Após intensas buscas pelos policiais civis, foram localizadas certa quantidade de cocaína e foi apreendido também dois celulares e uma quantia em dinheiro em espécie, em diversas notas, cerca de mais de 1.100 reais. Os três foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos e depoimento. E lá foi dado voz de prisão em flagrante a essas duas femininas por tráfico de drogas e o outro, a princípio, seria um usuário que estaria lá para comprar os entorpecentes. A polícia civil informa que as investigações continuam para a descoberta de mais envolvidos e que dá continuidade à operação de repressão ao crime de tráfico de drogas instaurado pela delegacia aqui na comarca de Santa Isabel do Ivaí. A polícia civil, 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 a